Eu quis amor, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe o seu medo Não pode matar o seu coração Água de bebê, ô, ô, água de bebê Água de bebê, ô, ô, água de bebê Eu nunca vi coisa tão satã Entrei pra escola, não, não A minha casa vive até a casa E salvava as formas do coração Água de bebê, ô, ô, água de bebê Camarada, de bebê, ô, água de bebê Água de bebê, camarada E, 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 e E aí E aí E aí E aí E aí E aí Água de beber A água de beber, camarada Água de beber Água de beber Água de beber Amém. Amém.